Políticas públicas e ações educativas para um trânsito mais seguro. Preocupação em especial com os motociclistas, grupo que tem aumentado e que está entre os mais vulneráveis nas vias urbanas e rodovias. Hoje nós conversamos ao vivo com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, que vai falar também sobre os resultados da Semana Nacional de Trânsito. Boa noite, secretário. Bem-vindo. Boa noite. Secretário, uma pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Trânsito mostrou que mais da metade dos proprietários de motocicletas não possuem habilitação nessa categoria. Qual é o impacto disso? É expressivo, por exemplo, o percentual de mortes e acidentes envolvendo motociclistas? Olha, o grande problema desse número é a informalidade que ele aponta. E esse problema da informalidade tem um impacto também na área da segurança. Há uma tendência do cidadão que não tem CNH de também se comportar de forma mais imprudente. Então, acho que esse é o ponto que está preocupando as autoridades de trânsito e que nos leva também a uma reflexão sobre o processo de formação do condutor. Ainda de acordo com a pesquisa, secretário, as motocicletas abrangem 28% da frota nacional. E a expectativa é de que esse número aumente nos próximos anos, inclusive já vem aumentando. O que o governo está fazendo, então, para garantir que esses condutores sigam as normas de trânsito, inclusive tirar a Carteira Nacional de Habilitação? Olha, esse é um trabalho conjunto de todo o Sistema Nacional de Trânsito, primeiro na parte da educação. A Semana Nacional de Trânsito, que se encerrou agora recentemente, trabalhou muito nesse tema da política educativa para o cidadão e focado também na questão das motocicletas. A gente sabe que é uma questão socioeconômica o aumento do número das motocicletas no Brasil todo e em muitas partes do mundo. Então, é preciso uma atenção especial. A secretaria tem tido essa atenção especial. A produção desse relatório é uma primeira fase nesse aspecto. A gente precisa ter dados e evidências para que as políticas públicas sejam tomadas de forma mais consciente. Então, acho que é o primeiro passo que já foi dado e agora é estudar realmente quais são as medidas que a gente pode ter para facilitar esse acesso do cidadão à Carteira Nacional de Habilitação. Ainda sobre habilitação, o senhor poderia falar sobre os novos acordos que o Brasil firmou esse ano para o aproveitamento da CNH brasileira em outros países? Claro, vou destacar dois aqui. Isso é muito importante porque isso promove a integração tanto do cidadão brasileiro que está em outro país, quanto também daquele cidadão que está aqui no Brasil, imigrante. A gente pode destacar dois, como eu disse, o acordo com Portugal, que tem uma grande comunidade também brasileira, e o acordo também com a Itália. Os cidadãos ítalo-brasileiros demandavam muito esse acordo, que está agora em processo de tramitação no Ministério das Relações Exteriores para ir ao Congresso para ratificação. Isso vai ajudar muito, certamente, tanto os brasileiros que moram na Itália, quanto os italianos que também vivem aqui no Brasil. E os turistas também que acabam viajando e podendo usar a carteira de... Claro, claro. Isso facilita o uso também do turista, porque ele termina permitindo que essa conversão seja feita de forma automática, sem a necessidade do uso da permissão internacional para dirigir, que é aquele documento extra que o cidadão muitas vezes tem que tirar para usar em outro país. Agora, vamos falar um pouquinho de Semana Nacional do Trânsito, que foi realizada esse mês, secretário. Foram quase mil ações de norte a sul do país. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho do objetivo dessa Semana de Trânsito, que ocorre anualmente, né? E como é que o senhor avalia a edição desse ano? Quais foram os resultados alcançados? Olha, a Semana Nacional de Trânsito tem dois objetivos. O primeiro, é claro, unir todo o Sistema Nacional de Trânsito em torno dessa causa. Relembrar. A gente tem momentos assim o ano todo. A gente tem o Maio Amarelo, a gente tem a Semana Nacional de Trânsito, no fim do ano tem o Rodovida. A gente une todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito para lembrar as pessoas da importância da direção segura. E, nesse ponto, a semana foi excepcional. Tivemos muitas ações em todo o Brasil. Todos os órgãos participaram. Fizemos uma abertura aqui no Ministério dos Transportes fundamental. E eu acho que um outro ponto também a mencionar da Semana Nacional é o momento em que a gente escolhe a mensagem para o ano que vem. E, esse ano, a gente deu uma modificada. A gente agora vai tratar de um tema específico, que é o tema da velocidade. Vamos chamar a atenção das pessoas para esse problema, que a gente sabe que é um fator de risco muito importante, chamando a atenção tanto do condutor, quanto também do gestor público, que precisa, ao desenhar as vias, fazer a gestão das vias, pensar na questão da velocidade também. Pois é, essa integração do governo federal, da Secretaria Nacional de Trânsito, com os gestores públicos na ponta, o pessoal das prefeituras, das secretarias estaduais, ela é importante para que esse trânsito mais seguro ocorra no país inteiro. E as regras, em qualquer via, em qualquer cidade do país que você esteja, as regras sejam claras para todo mundo. O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, tem esse aspecto de integração e coordenação. E ele próprio também, o ministro Renan Filho tem enaltecido esse ponto, que o governo do presidente Lula reinvestiu nas estradas brasileiras e elas começaram a melhorar de qualidade. As estradas vinham piorando a sua qualidade e isso, claro, tem um impacto também no número de sinistros e sinistros fatais. E elas agora voltaram a melhorar. Então, com o investimento do governo, isso também tem facilitado e dado ao cidadão uma sensação de maior segurança nas estradas pelo Brasil. E em que outras frentes o governo atua para aumentar essa segurança nas rodovias? Olha, eu acho que o primeiro ponto é esse, investir nas estradas. Isso aí é fundamental. A gente não tinha tido investimento nos últimos anos. Então, isso por si só já é um grande caminho. E por parte da Secretaria Nacional, é aquilo que a gente também tem apontado sempre. O papel de coordenação, de integração e, principalmente, elaboração de relatórios e dados para auxiliar o gestor municipal e o gestor estadual naqueles pontos em que a expertise é importante e fundamental. Tratamento de pontos críticos, segurança viária, local e educação para o trânsito também. Muito bem. Nós acabamos de conversar ao vivo com o Secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão. Secretário, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Sempre uma honra.